E aí, salve rapaziada, estamos aqui pra mais um videozinho pra vocês aqui no Fazenda Fortaleza Eu e Stalys, e aí como é que vai mano, bora tomar uma lá rapaz E aí meu mano, cara, bora tomar mais uma aí, eu não aguento ver, isso aqui é matar eu do coração Que homem, eu acho que nós temos que trabalhar, hein Galera, eu tô achando que o homem já veio lá do bar lá, porque ele tá com um bapho de cachaça aqui Mas eu vou te contar, viu mano, você tá complicado, hein Stalys Pô, louco mano, agora que a gente tá ficando especial é bom, homem Quando a gente tá desse jeito é porque tá top Tá top? Bom galera, é o seguinte mano, hoje a gente tá aqui, pra quem tanto pediu, Stalys Hoje a gente tá gravando com o Facecam aqui, galera, eu não sei como é que vai ficar aqui, beleza? Então deixa aqui embaixo nos comentários E não esqueça também de deixar aquele likezão pra nós aí, pra fortalecer o canal E mano, eu só falo uma coisa Eu sei que muita gente vai me criticar aqui embaixo nos comentários, mano Falando tanto de coisa aí, que não sei o que, mano Mas, tamo aqui mano, então se vocês querem, a gente vai tentar gravar aqui pra vocês E vamos ver o que vai dar, né galera Então Stalys, bora mano, vamos terminar nosso serviço Que a gente tem muito aqui ainda, hein mano E aí meu mano, cara, hoje eu tô especial de bom, tô alegre, tô afim de terminar esse serviço aqui tudo hoje, hein cara Será que não é termino esse negócio aqui? Rapaz, eu não sei te dizer, mano, mas eu sei que a minha case tá ali funcionando Porque a bichona já tá cheia, mano, e pelo jeito a sua lá também tá, né? Pô, mas vamos conversar certinho aqui, você lembra quem que encheu essa case aqui? No último episódio? Era eu que tava nela ou minha? Era você, mano? É, eu que deixei ela cheia, pô Por isso que ela tá cheia, por isso que você tá achando que é trabalhador Não, mas, 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 não, mas, tá errado isso aí Mas então é o seguinte, mano, eu vou pegar aqui o nosso máquina aqui, galera Que é o case aqui que o Stalys comprou, pra quem não viu ainda O vídeo tá no canal dele aí Bom, a gente tá utilizando aqui, rapazado Mas quem ficou a compra dele aí foi o Stalys Tá lá o vídeo no canal dele do dia da compra aí E, mano, eu acho que a gente vai ter que buscar a Scania lá, hein, Steli Tem como você ficar lá pra nós, mano? Então, meu mano, a Scania, ela tá quase cheia ali embaixo Não sei se você lembra Tu tava descarregando a John Deere nela, você lembra? Até que você deu uma volta no campo E, se não me engano, ela tá quase cheia, viu, mano? Tava quase beirando cheia lá Caramba, mano, eu vou te contar, rapaziada Deu um rollback, que agora que eu fui parar lá na Dona Crotilde, rapaziada Eita, mas então aí tá ficando bom mesmo, mim Mas, Renan, eu que bebo, não sei o que... Ah, o que eu falei, velho? Eu que bebo, você que fica tonto, Almin Rapaziada, dá pra perceber que o Steli já tá muito bom Eu acho que ele passou realmente lá embaixo, lá na Dona Crotilde, né, rapaziada? Tem que falar pra ela, lá, pra parar de vender as coisas pro Steli Porque tá complicado, hein, mano? É, é isso aí, rapaziada Vê se tu, se não é dedicado ou não, hein, Renan Passa a fina da semana tudo e chega aqui domingão à tarde, cara À noite, se for ver, né? E tamo aqui, firme e forte, Almin É, isso daí é complicado, hein, mano Mas, Renan, é o seguinte, mano Então, como você falou que a escena já tá cheia, mano A gente vai ter que ir buscar os outros caminhões, então, mano Porque eu vou levar isso aí lá no sino, mano O que que você acha? Então, meu mano O esquema é o seguinte A gente vai ter que ver se a 103 tá cheia, né, claro Vou até olhar ela aqui, ó Ela tá 98%, ela tá cheia, Renan Então a gente vai ter que fazer o seguinte Vai ter que fazer a venda desse girassol aqui, tá? E interar e comprar aquela sonhada carreta que a gente queria, mano Aquele bitrem pra andar e colocar no Volvo O que que você acha aí, véi? Mano, assim Eu acho que dá pra gente pegar a parte traseira primeiro, né? Porque a gente não tem tanto dinheiro Até porque a gente tá negativa ali E depois a gente pega a parte da frente, mano O que que você acha? Cara, eu acho que seria o canal, viu, Renan? Acho que seria o canal A gente compra a parte de tarde A parte de tarde A parte de trás Hoje é o dia, galera Hoje eu tô vendo que hoje é o dia Mas, peraí A gente compra a parte de trás Depois compra a da frente Na hora que terminar essa colheita aqui Positanga? Ou até na elevada a carga aí? Mas, Stary, isso não tá errado não, mano Agora só, olha lá É de tarde mesmo, mano Inclusive, eu acho que daqui a pouco vai ficar Mano, é de manhã ou é de noite aquilo ali? Eu acho que é de noite, rapaziada Eu não sei, não E cara, eu acho que a rapaziada Eu acho que a rapaziada Vai ficar bem tonta aí, viu, Renan? Bem louco comigo Porque desde que eu inicio o negócio Eu tô pra lá e pra cá com o boneco, velho Pulando em gozão a pelereca ali Eu acho que o Stary tá com o motorzinho na bunda, galera Por isso que ele tá assim, mano Ah, deve tá mesmo, hein Mas, ô, Renan Completando o que você falou Aquilo ali é de tarde, tá? Dezenove horas Já são sete horas da tarde Da noite, sei lá É, da noite, mano Porque eu acho que depois A partir das seis Eu acho que já são A noite já, né, mano É isso aí, cara Mais ou menos isso aí, velho Eu acho E se por incrível que pareça, cara Sete horas e tanto Olha o jeito que o céu tá limpo, mano Tem, mano Ainda bem, né, mano Porque Ô, Stary Você percebeu uma coisa, mano? Ó Toda vez que a gente vinha colher esse campo aqui, galera Mano Chuvia Após que era chuva lá Pior que é verdade, hein, Renan Mano, a gente colheu uma vez esse campo aqui É, até dá chuva, né, mano Uma vez, né Acabou de colher, deu chuva E a outra vez Pegou no meio da colheita, cara Não, mano Isso faz sentido, né Gira só o seu lado Entendeu? Hã? Ah, mano Gira só o, ué Só o sol, ué Entendeu? Não, acho que não ficou muito bom isso aí, não, viu, mano Acho que não ficou Acho que ficou meio Meio style isso aí, né? Não, 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 fico meio relaxei Mas tá bom Prossegue, mano A gente tá aqui, ó Eu tô com a quinze zona aqui, mano Tô correndo girassol aqui Que isso tá aprontando aí, mano Cara Eu tô com a FH, eu tô trazendo ele pra cá Então é o seguinte Um vai ter que levar esse FH Vai ter que trazer o negócio E o outro vai ter que efetuar a venda O que você quer? Ou você quer colher? Tanto faz Você que escolhe aí Hoje eu tô fazendo qualquer coisa Tipo Você que sabe também, mano Se quiser que eu vou lá vender Eu peguei isso Porque eu nem vou lá vender, mano Então vende pra nós Aproveita que você tá com a mão na massa Beleza Eu espero terminar de Um dia com coisa ali Que daí eu vou pro funcionário Pra ele voltar Eu vou buscar isso aqui Aí eu vou pegar esse canal lá Beleza? Ô Zetanga, mano Positivo E cara Eu tô vendo as coisas Que eu tô falando, velho Hoje foi um dia De eu enrolar, hein, mano Você tá doido, velho? Não Um dia de você enrolar Hoje, galera Eu acho que ele passou dos limites Lá no Alacranzo, viu? É Tava complicado, hein? Pô Que que você acha De eu passar lá de novo, mano? Pra acabar de melhorar, né, cara? Ele sabe que pra você melhorar Você tem que passar lá de novo, hein? Para com isso Para com isso Chega Vou ligar pra dona Alacranzo aqui Cadê meu celular? Papai Cadê meu celular? Vou ligar pra dona Alacranzo O celular O celular teu Que tava dentro dessa colheitadeira Aí, Renan Eu esqueci de falar pra você, cara Mas eu fui sair da colheitadeira Ele caiu Eu passei por cima Sem querer Não, mãe Meu celular tá aqui, ó Vou ligar pra dona Alacranzo Aqui, rapaz Calma aí Não escapou, não Deixa eu ligar aqui, ó Deixa eu ligar aqui, ó Alô, dona Alacranzo? É Queria falar com a senhora aí, ó Se o seu telefone for aí Não vende mais nada pra ele, não Porque ele já tá doido Aqui, tá aguentando mais, não, galera Tá aguentando mais, não Ô, louco, mano Olha aí, rapaziada Ah, não Agora fica aí triste Agora, desse jeito, não tem jeito Mal, Ninho Não A senhora não fez isso, não Não, pelo amor de Deus Não, vou conversar com ele aqui Pode deixar, então Pode deixar Tchau Até de tarde Ô, louco, mãe O que aconteceu? O que aconteceu aí, ô, Ninho? Tá, tchau Nossa, me dedaram, rapaziada Me entregaram, galera Rapaziada Acabei de receber uma coisa Que a Dona Cleusa falou pra mim Diz que o Stela acabou com o estoque, galera Não tem mais Só ele bebeu sozinho, mano Eita, mano Só porque eu ia chegar aqui e oferecer Eu ia pagar o valor de 2 latinhos 1 pra Dona Cleusa me entregar, velho Ah, não Caramba, velho Ô, galera Por isso que o Stela tá assim, mano A Dona Cleusa acabou de postar informação pra mim Pelo telefone E falou antes que ele Acabou com tudo o estoque lá Não, pelo amor de Deus, Stela Ele não faz isso, não, velho Eu tenho que trabalhar, homem Caraca, mano Mas é isso aí, então, Renan Até você levar o negócio lá Vou pedir um empréstimo aqui, né Só pra coisar E você recebendo dinheiro aí A gente já Já paga esse empréstimo aí Não vai dar juros Não vai dar nada Porque é poucas horas Beleza, galera Já ponhei aqui o Jubisclay Isso aqui pra trabalhar aqui, ó Agora vamos lá na Scanner, mano Vamos ativar o modo de Flash aqui Pra gente chegar lá na Scanner Aliás, eu nem sei onde que tá a Scanner Que lugar que tá a Scanner, Stela? Cara, ela tá lá na parte de baixo Perto da Deerjohn Deerjohn? Beleza É tudo invertido agora o nome Olha, ele tá invertido Até o nome das coisas, galera Ô, louco, mano E o pne... Nossa, tá diferente o pneu aqui, velho O pneu da carreta tem pneu liso e borrachudo Colocar pneu liso atrás Eu compro ela aqui, gente É, eu acho que fica... Mano, tá cheio mesmo aqui, mano A carreta, ela tá 98% Mas isso é cheio, cara Isso aí não vai fazer diferença, não Sim, mas a gente tem que ver a questão do preço Onde que tá pagando mais o girassol aqui, mano? É na Cargill, mano A última vez que eu vi na Cargill Mas se você quiser dar uma conferida, né Pra ter certeza Sim, acabei de olhar aqui, mano É na Cargill mesmo É ali dentro da cidade, certo? Nossa, mano Que que custa Por que que foi 96 mil a carreta, velho Tô configurando a carreta aqui Tava 60 e poucos mil Foi pra 96, uai É o sistema pneumático, mano O sistema pneumático custa 11 mil, Renan Vamos dar uma resinha aqui Nossa, Zé, tá caro, hein, mano Ó, a gente passou Dá nada Não vamos comprar esse trem aí Que hoje eu tô brabo E tô querendo comprar o trem top Se não for pra comprar top Eu nem quero, velho Desse jeito ou não tem jeito? Agora a gente vai ter que ir na Cargill Vai ter que vender ali Já puxamos a lonona aqui em cima da Carretona aqui Top demais E vambora lá vender, mano Eu espero que não peguem fogo no computador Porque a gente vai entrando num lugarzinho ali Que meio que dá umas caidinhas de FPS Mas vambora, mano Vamos testar ali Se eu explodir aqui, galera Vocês vão ver ao vivo aí Ô, mano Que cor que era o nosso caminhão, velho Era vermelho, né É Era vermelho Eu tô esquecendo a cor do caminhão aqui Eu falei, ó Meu Deus do céu, galera Olha Olha o nível Tá esquecendo a cor Vamos comprar a carreta preta Mano, será que fica da hora? Vermelho com preto? Acho que fica Parece que fica, hein, mano Deixa eu ver a lona dela aqui Que eu sei que tem mais lona Deixa eu ver se é uma lona vermelha Da cor da carreta É, tem que colocar O local, mas o vermelho Isso aí é esquisito Foi uma da guerra aí Que fica bonito, mano Eita, não tem dinheiro Que 72 mil, velho Deixa eu te perguntar uma coisa Você impressou do banco de novo, mano É, prestei pra você pegar o dinheiro aí Mas, cara Tava 35 mil aqui A hora que eu fui ver Tava pra 72, velho Ai, na hora que ela coloca Configuração de Fire normal, velho Mas tá louco, mano Vai quebrar mais desse jeito, mano Tô olhadinha ali Tô olhando ali pro lado ali, galera Pra ver se tá gravando certinho ali Mas, por enquanto, tá gravando, mano Então, vamos continuar aqui Pô, você tá chegando pra vender aí, já? Sim, mano Tô chegando aqui agora Acabei de... Tô entrando aqui Acabei de entrar na Cargill Tá, bota o trem pra vender aí Pra chegar dinheiro aqui Pra já comprar esse negócio aqui Porque tá louco, velho Mas, galera Eu achei que ia sair mais barato, mano O negócio não sai muito baratinho, não Rapaz Eu tô achando que o Insale Pegou esse dinheiro E a gente tá fazendo outra coisa, hein, galera O Minho, o Minho Venda esse trem logo, o Minho Calma aí, o Minho Eu tô chegando aqui, rapaz Oxi O Minho tá apressado, galera? Hoje eu tô bravo Vou pedir mais dinheiro aqui Não, eu tô vendendo aqui Não vai pedir nada aí, não Agora já foi Agora já foi Agora já foi Agora você paga aí Nossa, mano O cara tem problema Galera Você não vai afundar nessa fazenda O Insale desse jeito Eu tenho como não, rapaziada Ele vai afundar lá E rapidinho Ah, não Mas aquilo ali Aquilo ali é a mesma coisa, pô Caramba Isso daí você procurou Só em uma carreta 72 mil? Só em uma carreta, cara Só no granel Mas por incrível que pareça A da guerra é bem mais caro, viu? Caramba, rapaz Eu tô ficando pobre E vamos ver Vamos conhecer agora Se vai ser top Essa carreta que a gente comprou, galera É o primeiro contato praticamente Que a gente vai ter com a carreta E vamos ver junto aí Eu acho que o bitrem Eu acho que o bitrem dela Vai ficar legal, hein? Será, mano? Eu acho que vai Pelo menos eu espero Se tiver um lucro legal Com o girassol Vai vendo Sim, mano Tô saindo aqui agora Da empresa aqui, mano Vou voltar lá Para o trabalho Ih, rapaziada A gente vai ter que ir lá Descarregar já Descarregar a bazuca E descarregar a nossa Case Porque já encheu, rapaziada Lá em cima lá, ó Bom, deixa eu devolver O celular que acabou de encher Deixa eu devolver o dinheiro Para o banco aqui, né? Para a gente não ficar mal acostumado Mas, cara Que conjuntinho top Que ficou isso aqui, rapaziada Você tá doido, velho Pô, ficou muito top, mano Só Toma cuidado Que eu tô saindo aqui agora Da empresa Não vem que nem maluco Que isso vou, velho, não? Caraca, mano Você tá meio daquele jeito, sabe? Então tem que tomar cuidado, né, mano? É, eu vou ter que tomar cuidado Para não encontrar o pimenta No meio da pista aí, né? Pensou se ele vê aqui E tá com aquele Bafômetro, que chama? Você já pensou? Eu acho que é Eu tô morto, velho Eita E tá dando vontade de acelerar, hein, Renan Tá dando vontade de acelerar Porque a gente já tá animado O vovão ficou top demais Com esse granelzão aqui Você tá doido, velho Pô, mas chega aqui Que eu quero olhar ali também Eu quero admirar um pouco Tá me encostando aí, mano Tô acelerando o máximo Que eu posso aqui Mas apesar de estar animado Eu tô tomando muito cuidado Com o vovão, velho Passando devagarzinho Vamos quebrar mola Daquele estilo, mano Eu vou estacionar ela Lá em cima, mano É scanner Porque a gente já tá com Todas as bazookas Lá em cima, rapaziada Então vou deixar ela ali Mas desliga a seta aí Eu subimento Mas, cara Que coisa linda Que ficou isso aqui, velho Ô, Renan Tá escrita pra trás dela Só ultrapasse se for 2.0 pra cima Fica a dica Mas como assim, mano? Eita, nós Os caras bem lucas, hein, galera Eu não entendi nada agora Eu não entendi nada Mas tá tranquilo Não, tá escrita Atrás dela aqui, mano Depois você vai ver Olha, tá tudo cheio ali, galera Nossa senhora, mano O 2.0 pra cima É carro, Renan Tipo, carro mil Não pode, tá ligado? Sim, eu tô ligado Só ultrapasse se for 2.0 pra cima Mas ele de quando É só o carro Que vai ultrapassar a carreta Não tem só carro Na rodovia É, mas o cara colocou A frase pra zoar Pô, eita, Renan Pô, pelo amor de Deus, hein Sério Isso é complicado, hein, mano Vai lá conversar com o dono Foi eu que pus, não O ex-dono dela Eles venderam desse jeito Pô, louco Mas aí eu vou lá Ter uma conversa com ele também, rapaz Eita, nós Eita, deu uma travadinha aqui, hein Pô, louco Pô, você já tá no campo Já, Renan? Já, mano Tô descarregando a bazuca aqui Vou parar o vovão em cima Pra você dar uma olhada nele E cara, tá anoitecendo, hein, mano A gente falou bastante Mas tá anoitecendo, hein É, tá anoitecendo, mano O que que você falou Que eu falei aí? Você falou paré? Sério que eu falei paré? Sério, mano Não é possível que eu falei isso, cara? Você falou, mano Você tá doido, mano Vou descarregar com essa outra bazuca, galera Porque ela tá vazia, mano Então eu vou aproveitar aí Pra não ficar parado a colhedeira ali E o empregado Cara de pau Comendo nosso dinheiro ali, né, mano É, uai E cara, que carretinha top, velho Tá escrito Eco Mais atrás dela Aquelas carretas ecológicas, tá ligado? Aí é top, hein, mano Faltou dar um banho no vovão de novo Que ele já se usou de novo, velho Ó, você também vive voando aquele dentro do córrego E isso não quer nada, né? Ó, louco, mano Deixa eu ver onde você tá aqui no PDA É, você tá na colheitadeira, né? É, eu tô aqui descarregando ela, no caso Bom, vai encostar o vovão atrás da Scania aqui Se você quiser, coloque aqui pra você ver, ó Não, já tô vendo aqui Nossa, mano Ficou lindo demais, cê é louco Cara, o conjuntão ficou 10, hein, mano Deixa eu ver aqui Ficou, ficou Ficou top, mano Só daqui Ó, já vou aí dar uma olhadinha nele, mano Ó, vou passar bem devagarzinho aqui pra nós ver, galera Todos os detalhes Aí, aqui já tá descarregado Caraca, olha o arqueamento dessa aqui, velho Mano, cê tem que vir aqui pra você ver, velho Caraca, o ex-dono caprichou, hein, mano Vai vendo Vamos pôr uma carguinha aí Tira a lona aí Deixa eu tirar a lona aqui Mas o que cê achou dela com a lona assim, encostou? Caramba, mano Ficou muito linda, velho Cara, e olha o jeito que ela deixa a lona de lado, mano Bacana, hein, mano Muito top Olha, olha o sistema de arqueamento nela, velho Deixa eu abaixar o eixo aqui pra não dar problema Deixa eu tirar essa câmera rápida aqui Nossa, mano, o que que é isso aqui, velho? Que louco, hein, mano? Vai vendo O bicho tá arqueado no talo, velho Pô, deixa eu te falar, mano Metei uma descida aqui na espelhinha Ele tá achando de bola arqueada, hein Cara, ia ficar top, hein, mano Verdade, cara Não pensou nisso Caramba, hein, rapazada Quantos que ela cabe, mano? De armazenamento, tu sabe? Mano, ela cabe uma capacidade Acho que bem parecida com a outra, Renan É 65 mililitros 2.500 a mais Caramba, mano Fica bacana, hein, rapazada E gostei do estilo da lona dela aqui, mano Descarregando pro lado Tô abrindo pro lado Tem Pô, qualquer dia Vão fazer uma troca, mano Vão pôr ela lá na escaneira Pra ver como é que fica Cara, né, põe Põe e vê como é que fica E qualquer coisa vai pra frente A gente faz um rolo numa Carreta pra escaneira também, né Nesse estilo Quem sabe uma Vanderlei Uma Quarto Eixo Também fica bonito, cara Fica bem bacana, hein, mano É, fica top demais, hein Não vai trabalhar mais não, mano Ó, a sua massa tá aqui, ó Então, meu mano Eu vou te falar pra você, cara Tá dando dó de abandonar a carreta aqui, né Porque eu achei o conjunto muito top Mas, infelizmente Ou felizmente, né A gente vai ganhar mais dinheiro A gente tem que pegar firme E terminar esse campo aqui, Renan É, tem que acabar, mano Tem que acabar aí Porque a coisa é feia Mas, rapazada Então a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí A gente vai continuar Na nossa colheita aqui E, rapazada Mano, curti demais Essa carreta aqui Ficou top demais E deixa aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam aí Da Facecam aí, mano Eu não arrumei nada aí O meu cabelo tiver tudo Mas nem sei como é que tá aí, rapazada Então é isso aí Não esquece do likezão aí Para o Nesse Compartilha aí Se inscreve aqui embaixo No canal Tem o botão vermelhinho Se inscrever E faz parte dessa família aí É lá, estamos juntos Fico com Deus Um forte abraço É isso aí, galerinha Vou aproveitando E ficando por aqui também, mano Muito obrigado Pela companhia de todos Valeu E espero vocês no próximo vídeo Falou E é nóis, manos